Eu queria só partilhar um texto com vocês que eu tenho orado pelo meu coração, na minha casa esses dias, Oséias capítulo 14. O conhecimento ele produz angústia, porque quanto mais a gente vai ouvindo, mais apertado o coração da gente vai ficando. Por isso que Salomão, quando ele diz que ele se entregou aos livros, ele aumentou tristeza e enfado. Então o conhecimento vai produzir isso, mas vejam a diferença. O conhecimento da vida do Senhor não pode produzir nem angústia nem enfado. O casamento ele é para refletir a vida do Senhor. Por isso não precisa haver peso e enfado naquilo que nós estamos ouvindo. Obrigado, irmão. Não precisa haver angústia naquilo que nós estamos ouvindo. O desenvolvimento na vida cristã, ele é assim. A Bíblia diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então aqui começa a vida cristã nossa. Aqui vai ser o dia do nosso chamamento. Então a gente supõe que ser perfeito é ter chego no dia do nosso chamamento a semelhança de Cristo. Mas tenta entender. Quando a Bíblia diz assim, sede vós perfeitos, o que a Bíblia está dizendo? Se até aqui o Senhor me trouxe luz e revelação e até aqui eu obedeci, eu sou considerado por Deus perfeito. Eu sou perfeito dentro da revelação que Ele concedeu. Eu não sou perfeito olhando tudo que tem que ser trabalhado. Porque nesse sentido nenhum de nós vai alcançar essa plenitude. Nós só vamos alcançar isso na eternidade. E nós vamos precisar da eternidade toda para alcançar isso. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Então nós vamos precisar de toda a vida eterna para conhecer o nosso Senhor Jesus. Então a ideia é, por isso não precisa reproduzir angústia à medida que a gente vai ouvindo. A ideia é, se o Senhor está destacando uma determinada lição até aqui, até aqui eu tenho que me submeter. Ele lança a luz sobre aquilo que é possível. Os irmãos estão entendendo? Ele lança a luz para nós corrigirmos dentro daquilo que é possível. Aquilo que não é possível, digamos que esse ponto aqui, Deus só vai mexer daqui a três anos em você, Então não é possível ele lançar a luz plena agora, porque você não está pronto para ser transformado. Então se até aqui ele compreende que é possível, que ele vai derramar o vigor para nós mudarmos, ele lança a luz e ele nos dá graça para nós mudarmos. Os irmãos estão entendendo? Então, ao ouvirem os princípios, não é para a gente ficar assustado, não é para a gente ficar desanimado. Todos nós estamos aprendendo a ser maridos e esposas. Todos nós. Todos nós estamos aprendendo a ser pais. Até hoje a gente tem que fazer os ajustes lá em casa, com relação à paternidade, à maternidade da gente. Todos nós estamos gradativamente aprendendo as lições que o Senhor nos ensina. Então, à medida que você vai ouvindo, o Espírito vai te destacar algumas lições das que estão sendo faladas. Essas lições que o Espírito destaca, são as lições que precisam ser trabalhadas. Os irmãos estão entendendo? Às vezes de dez pontos que a gente coloca, o Espírito vai destacar três. Três, quatro vão gritar dentro de você, opa, esse assunto aqui é sério para mim. É um sinal que aqueles três assuntos que o Espírito jogou luz, são os assuntos que ele deseja naquele momento trabalhar. Ele é quem elege as lições que cada um de nós tem em conta naquele momento. Deu para entender? Fez sentido como é que... Então, a finalidade não é nos abater, porque essa é uma coisa que vai ocorrendo, à medida que nós vamos ouvindo, especialmente um estudo mais condensado, só sobre um assunto específico. Então, o coração da gente pode ir entrando em angústia por causa disso. Aí, deixa eu me dar esse versículo para vocês, Oséias capítulo 14, versículo 4. Uma promessa que o Senhor fez para nós. Diz assim... O texto está ensinando algo simples. Ele está ensinando algo que, Com ira, não dá para ter misericórdia. A minha ira se apartou. Por isso, eu posso ter misericórdia. Então, a ira tem que ser apartada do coração de Deus, para Ele ter misericórdia de nós. Quando Ele tem misericórdia de nós, Ele diz uma coisa maravilhosa, que é o que eu tenho orado pelo meu coração e o dos meus. Curarei a sua infidelidade. Todos nós, como maridos, somos infiéis. Como esposa, somos infiéis. E vamos nos libertar do conceito de infidelidade sexual. Porque não é dessa infidelidade que a Bíblia está falando. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei. O Senhor faz um pacto com Ele mesmo. Ele não faz um pacto com a gente. Ele faz uma aliança com Ele mesmo. Dizendo que Ele vai exercer misericórdia a tal ponto de que a nossa vida seria curada da infidelidade que temos contra Ele. Amém? Então vamos continuar ouvindo esse estudo com esse entendimento. Com o entendimento de que nós somos infiéis, o Espírito está tratando o nosso coração até que a gente seja considerado perfeito por Ele naquela lição específica. Nós vimos os papéis da mulher e agora estamos vendo o papel do homem dentro do casamento. Nós já abrimos o texto de Gênesis capítulo 3 e a gente viu que o papel central do homem no casamento é prover. O papel central da mulher no casamento é pessoas. Mulher auxilia o marido, então pessoa. Mulher edifica a vida dos filhos, pessoa. Então o papel central da mulher dentro de um casamento é cuidar de pessoas. Então pega esse papel central e vai fazendo os ajustes que são necessários. O papel central do homem dentro do casamento é fazer provisão. O homem tem que prover as coisas do lar. E por provisão, como nós já vimos lá no texto, o primeiro destaque que o texto dá é a provisão financeira. Mas não é apenas a provisão financeira. É a provisão afetiva, como nós vamos ver. É a provisão de oração, como nós vamos ver no texto. É a provisão de serviço, como nós vamos ver. É a provisão de autoridade. A gente vai abrir todos os textos. O homem tem que prover dentro do lar muitas coisas. Muitas. Além do dinheiro. O dinheiro é a primeira coisa que a Bíblia lança à luz. Por quê? Porque como nós vimos semana passada, só existem dois senhores nesta terra. Deus e Mamon, que é o dinheiro. Por Senhor, nós entendemos, então, que tanto Deus quanto o dinheiro tem poder de mando. Porque um Senhor, ele não é Senhor se ele não mandar. Para ele ser Senhor, ele tem que mandar. O dinheiro tem esse poder. Então, o que a Bíblia faz? O primeiro assunto que o homem tem que aprender a administrar dentro do seu coração é um assunto chamado dinheiro. Por quê? Porque senão, esse assunto vai trazer muitos estragos dentro da vida familiar. Mas muitos. Existe um autor cristão que ele diz o seguinte. Que o dinheiro é um excepcional servo. Mas é um péssimo patrão. O dinheiro é um excepcional servo. Mas ele é um péssimo patrão. Se eu for regido pelo dinheiro, eu machuco pessoas. Se eu for regido pelo dinheiro, eu escolho amizades erradas. Eu escolho o serviço errado. Se eu for regido pelo dinheiro. Se eu for regido pelo dinheiro, eu compro o que eu não preciso. O dinheiro, ele é um assunto complicadíssimo. Por isso, o primeiro assunto que todo homem casado vai ter que aprender a lidar dentro do seu coração é o assunto ligado a dinheiro. Meus queridos, eu não sei se eu não me lembro exatamente. Eu não sei se eu vou passar o número exato para vocês. Mas a Bíblia, o assunto central da Bíblia é salvação. Ela tem 206 versículos sobre salvação. Ela tem 208, eu não me lembro se está exato, mas é bem pertinho disso. Ela tem 208 assuntos, versículos sobre fé. Mas a Bíblia tem 2.408 versículos sobre dinheiro. Cerca de um quarto da Bíblia, os assuntos são relacionados direto ou indiretamente a dinheiro. Por quê? Porque é o único Senhor além de Deus nessa terra. Satanás sustenta esse sistema maligno através de um instrumento chamado dinheiro. Mas esse é um assunto que se nós fôssemos estudar, nós gastaríamos talvez umas 8 horas nas escrituras sobre ele. Para a gente ver assim, de uma forma bem básica a respeito dele. Eu vou lançar pouca luz sobre isso, essa não é a finalidade nossa. Então, o primeiro assunto que o homem vai ter que tratar, o assunto de dinheiro dentro do seu coração. Sempre ajuste com o seu parceiro toda compra. Sempre busque ao Senhor sobre toda compra. Sempre busque um testemunho de pessoas mais velhas, mais maduras financeiramente do que você, de preferência pessoas que tenham entendimento do Senhor sobre decisões financeiras. Por quê? Porque dinheiro é um assunto que se você errar numa decisão, você pode levar de meses a anos para fazer a correção dentro do seu coração, dentro da sua vida familiar. E nós não temos nem meses nem anos quando a gente fala de educação de filhos. Nós não temos esse tempo. Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vimos foi Gênesis 3, agora nós começamos a olhar Salmo 128. Então, nós começamos a ver esse Salmo semana passada, nós vamos concluí-lo agora. Esse Salmo, ele não dá, ele dá cinco assuntos, não por ordem de importância, mas por ordem de prioridade, por ordem de resolução interna. é aquilo que um homem tem que resolver internamente dentro de si. Então, o Salmo 128, ele traz cinco assuntos. Deus. O segundo assunto vem junto, dinheiro e trabalho. O terceiro assunto, a esposa. O quarto assunto, filhos. O quinto assunto, igreja. O Salmo 128 trata, então, esses cinco assuntos que um homem vai ter que trabalhar. Um homem casado tem que trabalhar. Nós já vimos Deus semana passada e começamos a ver dinheiro e trabalho. Eu preciso fazer um ajuste aqui de algo que eu mencionei semana passada. Eu acho que eu vou colocar de uma forma um pouco mais clara. Eu coloquei para os irmãos a necessidade que o homem tem de trabalhar cerca de oito horas por dia. Mas eu estou desconsiderando uma coisa. Eu estou desconsiderando que o princípio é o homem tem que dar tempo. O homem tem que dar tempo para a sua casa. Certo? E aí, nós vamos ter que aplicar a cada momento da vida familiar e a cada realidade do trabalho nosso. Por exemplo, o meu período mais difícil do ano de trabalhar é dezembro. É a ocasião em que as pessoas mais precisam de ajuda, pelo menos dentro da minha realidade. Então, é um período que eu corro o risco de me afastar um pouco mais da minha casa. O mês de dezembro, porque é uma realidade minha. Nós temos agricultores no nosso meio. O agricultor, qual é o período mais complicado? Plantio e colheita. Exige-se um pouco mais nesse período. Nós temos comerciantes no nosso meio. Dezembro, algumas datas comemorativas são ocasiões em que se exige mais. Então, eu não estou... Quando eu coloco as oito horas, aquilo é uma sugestão. O princípio é eu tenho que dar tempo dentro da realidade que a casa exige. Está dando para entender melhor? Por exemplo, filhos pequenos, a realidade exige mais. Nós já já vamos ver. Filhos pequenos não tem jeito. A realidade é mais exigente. Filhos na adolescência, a realidade é mais exigente. Porque, como entra a amizade e o mundo, a gente tem que se manter um pouco mais próximo deles. Então, existem períodos que são mais fáceis. Períodos que são mais difíceis. O ciclo menstrual da mulher. Os risinhos são por quê? Porque exigem-se mais tempo. Cólica. O homem, em geral, não tem muita noção do que é isso. Mas a cólica é altamente desconfortável. Quem já teve cólica abdominal, pode entender um pouquinho o que seria uma cólica menstrual. Então, a mulher tem isso todo mês, via de regra ela vai ter. Então, existem períodos da semana, do mês, do ano, da vida familiar, que vai exigir mais. Por que a Bíblia colocou dinheiro e trabalho? Do trabalho, de tuas mãos, comerás. A maneira de gastar o dinheiro. Por que a Bíblia colocou dinheiro e trabalho? Eu fiz a pergunta semana passada. Se um homem trabalhar demais, ele presta atenção na esposa? Não. Se ele trabalhar de menos, ele está cuidando da esposa? Também não. Se um homem gastar demais e se endividar, ele joga peso sobre a esposa? Joga. Se um homem for avarento, e ele não der para os seus o que é básico, ele joga peso sobre a esposa? Joga. Então, o homem tem que ter esses dois assuntos bem resolvidos dentro dele. Se um de vocês, aqui, em contato com a sua esposa, se um de vocês aqui não conseguir, não tiver um desses dois assuntos bem resolvidos, eu vou te pedir uma coisa. Tem irmãos bem resolvidos nessa área, que vão poder te ajudar a fazer o ajuste de tempo e do teu orçamento financeiro. Então, a primeira correção do que eu falei semana passada. A segunda correção. Uma mulher pode ajudar na administração financeira? Pode. 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 E um irmão aqui que for caminhoneiro? Como é que nós fazemos para ele pagar as contas? Ele não domina a internet. Ele é caminhoneiro. Como é que faz para pagar as contas? Uai. Ele pode contar com a esposa ao longo da semana para fazer as contas. Não constitui pecado uma mulher ajudar na administração. Mas, se a mulher for tomar decisões sozinha, vai constituir perigo. Porque a mulher vai começar, então, a vestir calça. Como nós conversamos. E a mulher, ela tem que refletir a igreja. Ela não pode refletir Cristo. As decisões do homem e da mulher vêm juntas, são juntas. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Se uma mulher toma decisões, muitas decisões, independente do seu marido, isso é como se a igreja estivesse governando a si mesma. Isso está errado. Isso não pode ser assim. Deus não criou para ser assim. No casamento, ele tem que refletir Cristo e a igreja. Tem que ser dessa forma. Então, uma mulher pode, mas ela tem que fazer com os cuidados necessários para ela não assumir responsabilidade. Uma mulher pode ir, ter a independência de fazer uma compra de roupa e não informar o marido? Sim e não. Deixa eu explicar. Se houver confiança entre vocês, a tal ponto, dele ter tranquilidade em você, você não precisa informar. Porque você, ele tem confiança em você. Quando há confiança, a gente tem liberdade. mas não havendo confiança, o que eu faço? Eu tomo cuidado de informar. A confiança, ela traz junto de si liberdade. O ideal é que, via de regra, quase tudo, a gente deixe o outro comunicado. Isso é um sinal de maturidade entre o casal. Quando há uma boa informação, há um sinal entre o casal de que há maturidade. Isso é um sinal de que há maturidade entre eles. Você está entendendo? Tudo aquilo que não for fazer bem para o teu coração, o que você faz? Fala. Então, se você for ter dúvida de não falar, fale. Porque o que você faz com dúvida é pecado. Tudo bem? Então, o ideal é que haja um bom acordo, um bom acerto entre o casal. Uma vez que o homem resolve dinheiro e trabalho, olha o que ele tem que cuidar. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Anotem aí na Bíblia de vocês, anotem o Salmo 104, versículo 15. Porque ele vai falar aqui do vinho e do azeite. Então, está falando que o vinho alegra o coração e que o azeite dá brilho ao rosto. É isso que ele está dizendo. Então, o vinho é usado na Bíblia em qual comparação? Numa comparação com alegria. Então, esta mulher, o texto diz assim, tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Videira fala do quê? fala de uva. Fala de uva. Uva fala do quê? De vinho. Vinho fala do quê? De alegria. Então, esta mulher, quando ela tem um homem bem resolvido com Deus e um homem bem resolvido com dinheiro e trabalho, esta mulher tem chance de ser uma mulher alegre. tem chance de ser uma mulher tranquila. Ela não é uma mulher sobrecarregada. Porque um homem que não lida bem com dinheiro e trabalho é um homem que sobrecarrega a vida da mulher. Um homem que divide com a mulher o sustento da casa, sem chamar isso apenas para si, é um homem que joga um peso sobre a mulher. Queridos, na vida familiar, a gente precisa de metade do dinheiro e o dobro do tempo. A gente calcula o inverso. Que a gente precisa do dobro do dinheiro e da metade do tempo. Na vida familiar, a gente precisa da metade do dinheiro e do dobro do tempo. Vocês estão entendendo? Deus é um ser ligado a tempo. É assim que funciona nas escrituras. Uma lição dificílima para quem ama o trabalho ou ama o dinheiro. Certo? Então, quando a gente não vive apenas com aquilo que nós poderíamos, nós homens, nós podemos jogar sobre a mulher um peso, o peso de também ter que prover. Este peso vai deixar o coração da mulher dividido. Muito dividido. Então, o que a gente faz? A gente aprende a viver com aquilo que Deus deu para nós. A mulher pode trabalhar fora? Claro. A mulher pode ficar em casa? Claro. A Bíblia lança a luz do papel da mulher? Lança. O papel da mulher envolve prover? Não. O papel da mulher envolve gente. Então, a mulher pode trabalhar fora desde que ela consiga equilíbrio dentro do papel dela, que é o papel de cuidar de pessoas. É simples. Então, a Bíblia, ela não é um manual de regras. A Bíblia é um manual de princípios. Dentro do princípio, cada um de nós vai ter que se ver. O ideal nas escrituras é que uma vez que entre filhos, a mulher fique por conta de formar os filhos. Para isso, o homem precisaria aprender a viver com o salário dele dentro da casa. Agora, vocês vão falar assim, mas isso é desconfortável, hein? Isso é muito desconfortável. Queridos, desconfortável é a gente ter um casamento e filhos que não existem para o Senhor. Aí, vocês vão ver o que é desconfortável. Desconfortável é a gente ter um filho agitado aos 3, 4 anos de idade que aos 13, 14 anos de idade está com amizades ruins. Aí, vocês vão ver o que é desconfortável. Vocês vão ver o que é complicado na vida familiar. Mulher tem que compreender o papel dela, mas para isso, o homem precisa chamar para si a responsabilidade de, querida, vamos aprender a viver com menos. Ele tem que aprender a fazer um orçamento. Ele tem que aprender a sentar a pôr no papel junto com sua esposa. Vem cá, olha, nós temos tanto, vamos viver com tanto, vamos ver se a gente consegue reservar tanto para guardar. O homem tem que pegar e chamar sua esposa e fazer isso durante um tempo. Hoje, tem 20 anos, 22 anos que eu faço isso, dos 28 de casados. hoje, eu não chamo mais minha esposa para fazer isso, porque já não há mais necessidade. Eu deixo ela informada do que está havendo, mas eu mesmo faço o orçamento todo mês. A gente já conversou sobre o orçamento, já definiu os valores, o dinheiro é reservado todo início de mês e a gente vive com aquilo ali. As principais decisões são tomadas em conjunto. Então, o homem tem que chamar para si, porque se ele não fizer isso, ele joga peso. Se o casal tem dois orçamentos, o homem faz o que quer com o seu dinheiro e a mulher faz o que quer, queridos, nós temos duas cabeças. E isso não representa a tipologia bíblica, porque na tipologia bíblica tem uma cabeça que é Cristo, representada pelo homem. Vocês estão entendendo? Então, esse ajuste tem que ser feito. Por que que essa mulher é leve? Porque este homem chamou este assunto plenamente para si. Ele é resolvido com dinheiro e com trabalho. E isso deixa, então, o coração da mulher mais aliviado sobre como lidar com isto. Nós vamos ter aqui no nosso meio algumas mulheres que são ansiosas com dinheiro. Se eu for vasculhar a história dessas mulheres, possivelmente elas vêm de lares em que o pai e a mãe não tiveram um bom acordo a nível financeiro. Não tinham um bom equilíbrio a nível financeiro. O homem, essa mulher vem de um lar em que isso foi incerto. E aí deixou dentro dela um coração mais ansioso com esse assunto. O que o homem tem que fazer? Ir aprendendo. Queridos, eu acho que não vai ter ninguém aqui mais do que eu que foi descontrolado com dinheiro. Que foi... Nunca tive um cobrador na porta da minha casa. Viu? sempre paguei tudo. Mas era tudo atropelado. Tudo misturado. Tudo complicado. E isso é grave. Nós não temos uma mulher leve quando isso não foi bem feito pelo homem. Tudo bem até aqui? Por que que essa mulher então está leve? Porque o homem aprendeu os dois primeiros pontos. Quais são os dois primeiros pontos? Deus, dinheiro e trabalho. Certo? O terceiro ponto. Essa mulher está leve então. Queridos, mulher precisa ser atendida nas suas necessidades. A Bíblia ensina que a mulher é parte mais frágil. Mas a nossa sociedade e o movimento feminista diz que quem é o sexo forte? A mulher. Nós temos que tomar uma decisão de quem nós vamos acreditar. Ou nós acreditamos nas escrituras, ou nós acreditamos no que o sistema traz para nós? A sociedade tem sugerido que a mulher é parte mais forte, porque a mulher tem absorvido papéis de prover. mas o papel de prover é de quem? Não é da mulher. A mulher provê trabalho, a mulher provê a casa, a mulher provê o serviço, a mulher provê os filhos, e isso é papel de quem? Do homem. Então, quando um homem chega em casa, qual a primeira coisa que ele tem que observar? observar a mulher? Ele tem que observar a mulher, porque ele é o provedor. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Então, esse homem tem que virar e qual é a necessidade dela? A necessidade da mulher são muitas. A necessidade da mulher pode ir desde uma louça suja até uma fralda ser trocada até uma noite que tem que ser levantado para cuidar de um filho. A necessidade da mulher pode ser uma gama enorme de coisas. O fato é que quem provê o homem. Chegou em casa, a primeira coisa que a gente bate o olho é a mulher. Porque a mulher tem que vir antes dos filhos. Essa é uma é um ensino das escrituras. Um homem que tem uma criancinha pequenininha dentro de casa, ele chega em casa e ele faz o que? O que não é errado. A gente, a gente, uma criancinha de colo, você já viu a mãozinha daquela coisa? Já viu a unhazinha do dedinho mínimo? Gente, aquilo é uma perfeição. Só Deus para fazer uma coisa daquele jeito. Não tem problema o homem ir lá pegar a criança e dar aquele cheiro gostoso na criança. Mas, ao chegar em casa, quem é a primeira pessoa? A mulher. Ela vai ter que ser vista dentro da necessidade dela. Ele pode ir lá pegar a criança, mas ele tem que voltar imediatamente para dentro de casa. por isso que a Bíblia diz que Israel era a menina dos olhos do Senhor. Se não me engano, no Deuteronômio 32, é um dos textos que diz isso. Então, a mulher vai ter essa prioridade dentro do coração masculino. Vocês estão entendendo? ele tem que chegar e ele tem que atender a necessidade dela. Agora, é um princípio, certo? Não é um manual de regra. Dentro desse princípio, eu tenho que aplicar dentro da realidade. Tem mulher que dispensa ajuda de homem. Ela é tão determinada que o homem vai fazer alguma coisa dentro de casa para ajudá-la. Ela exclui. Uma mulher dessa, querida, não, pera, não, eu tenho que te ajudar, a Bíblia ensina, porque senão ela pode se sobrecarregar. Assim como tem mulher que é umbilical, que ela vai ouvir o que eu estou falando e vai querer se escorar nas costas do marido. Então, já é para ele fazer, vai começar a rifar uma série de coisas para o marido que ela tem que fazer. Como nós vimos no texto de 1 Pedro falando para as mulheres, é para a mulher ser boa dona de casa. Não é para o marido ser bom dono de casa. É para a mulher. O marido cuida da mulher dentro das necessidades dela. Então, ele vai prover a esposa. Uma vez que ele viu a esposa, quem o texto diz que ele vai ver? Teus filhos ao redor de tua mesa serão como rebentos da oliveira. Então, está dizendo que esses filhos são criados ao redor da onde? Da mesa. Queridos, o sistema não há país, do meu ponto de vista, não há país mais complicado para formar filho do que os países desenvolvidos. É uma coisa terrível. O sistema nosso, o governo nosso, está determinando que agora a criança vai ficar período integral na escola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma criança com período integral na escola, ela come onde? o redor da mesa dela vai ser onde? Vocês estão vendo a sutileza maligna? Vocês estão vendo que Satanás, através do sistema, vai criando um movimento onde os filhos vão sendo tirados de ao redor da mesa? Por que ao redor da mesa? Eu já vou explicar o que acontece ao redor da mesa. Por que ao redor da mesa? Meus queridos, ao redor da mesa está todo mundo sentado. Está todo mundo, via de regra, olhando um para o outro. Pelo menos deveria ser assim. Está todo mundo com a chance de, como está todo mundo fazendo uma única coisa, poderem conversar sobre as coisas. Especialmente quando as crianças eram pequenas, talvez as maiores correções de rota que eu e Alessi fizemos com as crianças foi ao redor da mesa. Então o horário de almoçar, do meu ponto de vista, tomar café, almoçar e o lanche do final do dia, deveriam ser preservados o quanto fosse possível. por exemplo, às vezes o lanche do final do dia ou o almoço não dá para ser preservado quando as crianças estão na faculdade. As crianças estão na faculdade. Então é difícil de ser preservado. Por quê? Porque eles vão ter uma rotina mais complicada de vida. Mas o quanto a gente pudesse preservar almoço, jantar, lanche, tem que ser tranquilos. Tranquilos. Porque é a hora que a gente com paciência vai ensinando as coisas para os filhos. Então quando é que filho é edificado? Ao redor da mesa. Agora, nós temos pessoas que vão trabalhar que não tem condições de almoçar em casa, eles viajam. Tudo bem. Compensa isso quando? No café da manhã, no lanche da noite, porque filho é formado ao redor da mesa. A mesa na Bíblia tem o símbolo de comunhão. Agora, não é apenas a mesa para comer. É também a mesa para sentar, para conversar, às vezes para jogar. No mês que vem, quando a gente for falar de filhos pequenos, eu vou pedir para uma ou duas irmãs darem sugestões para as irmãs aqui, de quando as crianças são pequenas, de coisas a serem feitas, de como você levar a fase, de como contornar as coisas. A gente tem que ir promovendo meios de formar esta comunhão. Quanto mais tranquila é uma rotina da casa, mais fácil é de edificar os filhos. Filho precisa de rotina tranquila. Vocês estão entendendo? Queridos, é um privilégio quando as crianças são pequenininhas, você dá comida na boquinha deles. Homem é um privilégio. mas é um privilégio fazer parte desta formação. Você está entendendo? Porque como você é quem vai colocar os limites, o homem, nós vamos ver, ele amarra o cérebro da criança. A mãe diz assim, não aperta o botão, não aperta o botão, não aperta o botão, não aperta o botão, e a criança está com o dedinho no botão. Porque a criança não ouve a mãe, mas a criança, o pai diz assim, não aperta o botão. Hum, ela entendeu. O homem tem o poder de amarrar o cérebro do filho, de conter o cérebro do filho. Só que como é que a gente faz para conter o cérebro do filho aos seis, oito anos de idade? Desde o segundo ano, a gente dá comidinha na boca. Porque à medida que eu estou dando comidinha na boca, eu estou vinculando com ele. Ele está me vendo, ele está me vendo de perto, ele está prestando atenção em mim, está conseguindo entender as minhas coisas, eu estou vinculando com ele. Quanto mais eu vinculo com ele, quanto mais proximidade eu tenho no vínculo com ele, menos necessidade de alterar a voz eu vou ter. porque quem está longe tem que alterar a voz. Ô Vandir, faz desse jeito, mas se eu estou pertinho, ô Vandir, é assim que eu quero. Então, quanto mais próximo o pai está, quanto mais ele está provendo aos dois, três, quatro anos de idade, ele vai prover comidinha na boca, mas ele está provendo. Provendo comida, proximidade, provendo conversa, ele está provendo as coisas no filho. Vocês estão entendendo? Então, o homem provê a esposa, depois de prover a esposa, ele tem que prover os filhos. E olha o que a Bíblia está dizendo, teus filhos ao redor de tua mesa, será como a videira, será como o rebento da oliveira. Tá, vamos entender a simbologia. O que que é oliveira? Um pé de azeitona. Um pé de azeitona. Azeitona produz o que? Azeite. Azeite na Bíblia fala do que? Unção. Dá brilho ao rosto. Dá brilho ao rosto. Fala da unção. De que jeito que as pessoas eram ungidas na Bíblia? Com? Azeite. Azeite. Então, preste atenção. Quando um homem está ao redor da mesa com seu filho, ele está derramando sobre o seu filho da porção que Deus derramou nele. Ele vai jogar virtudes. Ele vai jogar dons. Ele vai jogar essas coisas. Assim, é, 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 me ouçam com muito respeito, mas com muito respeito. Eu acho que o André recebeu o meu filho, recebeu um encargo da palavra. graças a Deus. Mas ele tinha cinco anos de idade quando eu e Alessi vimos a Bíblia dele riscada. Ele não lia, não escrevia. Não grifava. Ele já tinha a Bíblia dele grifada. Onde que ele viu isso? Ele viu comigo e ele viu em especial com a mãe. Vocês estão me entendendo? Então, a unção é derramada neste convívio próximo. Então, Deus me toma e me leva a derramar sobre os meus o que ele próprio colocou sobre mim. Para isso, eu tenho que ter esta proximidade. O homem vai prover essa comunhão ao redor da mesa e nesta comunhão os filhos vão receber caráter, entendimento de vida, compreensão de vida. É hora que a gente ensina eles a não mentir. É hora que a gente ensina eles a falar a verdade. É hora que a gente ensina eles a se relacionar. Isso daqui foi legal, isso daqui foi errado. É hora que a gente ensina eles a ficarem tranquilos. É hora que a gente ensina eles a terem limites. A Jéssica na adolescência ela tinha na pré-adolescência um temperamento mais agitado. quantas vezes ela terminava de comer e queria sair da mesa. Opa vem pra cá. Não, mas eu já terminei. Tudo bem, mas nós não terminamos. Nós estamos almoçando em família. Senta aqui e espera a gente terminar. Com isso eu ensinei pra ela uma lição que é a lição de limite. Vocês estão entendendo? Hoje ela não vai ter dificuldade com essa lição. Por quê? Porque desde lá de trás foi sendo contido. Foi sendo contido. Foi sendo trabalhado dentro da criança. Vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito? Isso é o homem provendo pro filho uma série de coisas como está sendo dito. A última coisa, então, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Homem, você quer ser abençoado? se alguém aqui não quer ser abençoado, levanta a mão. Você quer ser um homem abençoado? Faz isso que a Bíblia falou. Homem, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já estou adiantando um texto. Você sabia que a sua prosperidade financeira depende do jeito que você vai tratar a sua esposa? você sabia que se você tratar mal sua esposa, é o único pecado da Bíblia que a Bíblia diz que ele não ouve a oração de um homem? É o único pecado que um homem pode cometer que Deus não ouve a oração. Diz que se a mulher não for tratada como parte mais frágil, com toda dignidade, os céus ficam fechados. Deus interrompe a oração desse homem. Vocês estão entendendo? O assunto é sério. Porque disso inclusive vai depender em partes o nosso sustento. Então a gente corre atrás, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem busca Deus, organiza dinheiro e trabalho, atende a sua esposa, atende os seus filhos, e Deus naturalmente abre todas as portas de trabalho para ele. Deus naturalmente abre as portas. Um homem de Deus nunca corre atrás do dinheiro. Nunca. Ele corre atrás do Senhor. E o Senhor faz o dinheiro correr atrás desse homem. Você está entendendo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o homem corre atrás de cumprir estas quatro primeiras coisas. Então ele é um homem abençoado. E depois destas quatro primeiras coisas, a quinta coisa é colocada em mesa. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Sião é onde ficava o governo de Davi, o palácio real. Então Sião na Bíblia representa o governo. E Jerusalém representa a igreja. Então de que jeito que uma igreja é abençoada? Quando ela tem famílias organizadas. quando ela tem famílias segundo esse propósito. A coisa mais vergonhosa para a igreja é uma família que não anda de acordo com o Senhor. Porque a gente dá um péssimo testemunho. Tem coisa mais triste. Uma das coisas que maior poder de evangelização tem no nosso mundo atual são famílias organizadas segundo o Senhor. Porque gente desorganizada gente família desorganizada família fora do propósito do Senhor é muito triste. O que que é uma igreja? Uma igreja não é isso daqui. Vamos nos libertar do conceito de igreja. Um conceito errado. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Essa parede está cheia de muros. Essa parede está cheia de tijolos. A Bíblia diz que a verdadeira igreja é feita de pedras vivas. Essa é a igreja. Ela é invisível. Eu estou colocado do lado do meu irmão. E o Senhor tem que aparar algumas arestas. Do mesmo jeito que um pedreiro tira o excesso de massa. ajusta na medida correta. Isto é igreja. A verdadeira igreja não tem templo visível. A verdadeira igreja não tem placa denominal. A verdadeira igreja na Bíblia é feita de pedras vivas que se ajustam na bendita mão desse pedreiro. Esta é a verdadeira igreja. igreja. todos nós temos que ter um corpo onde a gente se reúne, onde a gente convive. Esta é a verdadeira igreja. Quando fazemos isso em casa, então, o que é igreja? Igreja são 50 famílias reunidas. Igreja é Cristo nessas 50 famílias. Quanto mais organizada ordeira for esta família, mais ordeira é a igreja de Deus. Amém? Deixa eu ouvir de um homem. Fica à vontade. Quem quiser me responder. Deus, dinheiro e trabalho, mulher e filhos. Qual é a parte mais difícil para você? Alguém? O equilíbrio? As quatro são delicadas. Eu digo assim, de manter as quatro, porque as gente foca em outra coisa. Aí deixa uma outra um pouco de lado. Para mim, a maior dificuldade é o equilíbrio. Então, o Ricardo está colocando que a maior dificuldade dele é o equilíbrio. Quando ele se joga numa dessas áreas, ele pode esquecer as outras. Certo? Muito bom. Então, vai trabalhando, para que entrar filho. Aí, você vai ver desequilibrar. Animado eu, né? quem mais? Qual dessas quatro áreas te pega mais? Para mim, foi muito complicado o trabalho. Dinheiro e trabalho. Para mim, foi muito complicado. Eu me perdia muito no dinheiro e trabalho. Presta atenção. A primeira regula as outras três. três. Se você perder tempo de comunhão com Deus, você não regula as outras três. Porque, queridos, nenhum de nós vai alcançar isso daqui, se não for por união com Cristo. Eu tenho que estar unido em Cristo, porque aí eu sou fortalecido para viver essas três. É possível ter equilíbrio em tudo? É, o alvo nosso é esse. Lembrando que tem muitas fases no casamento. Muitas fases. Gente, o casamento passa por períodos, a educação de filhos passa por períodos, e a gente pode se perder com relativa facilidade. Como o Ricardo está colocando, o equilíbrio é difícil. O bom senso em todas as coisas. Dessas quatro, tem uma que não é excessiva. Deus. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. Para a gente ter intimidade com ele. Queridos, dinheiro é uma coisa pesada. Dinheiro é uma coisa difícil. Uma coisa difícil. Meu entendimento, eu posso estar errado. As pesquisas sugerem que o homem morre cerca de seis anos antes da mulher. Em geral, a pesquisa sugere que o homem morre mais cedo porque ele se cuida menos. A mulher tem uma tendência a se cuidar mais. O que é uma verdade. Eu acho que o homem tem o suor do rosto. Isso desgasta. Minha opinião. eu acho que este peso é um peso considerável do suor do rosto. Nós lidamos melhor do que a mulher. Se a mulher for ter o suor do rosto, isso é muito pesado para a mulher. Só não é pesado para uma mulher, para a viúva, porque ela recebe a contradição, só não é pesado para a viúva. O que eu estou dizendo é que ela recebeu a promessa de Deus de que Deus a visitaria. Deus ia cuidar dela. Então eu acho particularmente que o homem tende inclusive a morrer antes porque ele recebeu este peso, o peso de estar à frente. Imagina o homem e a mulher dentro de uma floresta, o homem à frente abrindo a picada na mata. Quem vai ter que corpo vai ter chance de esgotar antes? O do homem. Assim deveria ser no nosso casamento. Vocês estão entendendo? Então eu acho que o homem vem a morrer antes por causa disso. Então de fato é pesado o papel. Eu vou precisar de mais uma aula para encerrar o papel dos homens. Consegui fazer com duas das mulheres e vou precisar de três para os homens. Tudo bem? E aí então semana que vem nós terminamos os homens e aí então os filhos. Nós vamos ver três fases de 0 a 6 6 a 12 12 a 18 apesar que a educação vai até os 30 30 é mas eu vou nós vamos ver especialmente essas três fases então vai escrevendo as dúvidas porque aí eu vou organizando a maneira de apresentar de acordo com a realidade de vocês apesar que nós vamos bater papo eu vou abrir aqui as coisas tudo que nós falamos do homem da mulher vocês não vão me trazer um problema de criança um vocês não vão trazer um problema de criança pode ter sido diagnosticado por neuropediatra pode ter sido diagnosticado por neurologista você não vai trazer um problema de criança que não seja orgânico não pode ser orgânico que não seja orgânico você não vai trazer um problema que não encontre base nos papéis que nós conversamos todos os problemas que vocês trouxerem é algum problema de pai e mãe regulou pai e mãe regulam o problema dentro do filho tá então nós vamos ver isso daí